O que é que pretende ver na equipa neste primeiro jogo da época oficial? Bem, tendo em conta que o jogo vem numa fase muito precoce da pré-época, de facto olhamos para este jogo, para esta competição, como mais um passo, mais um degrau na nossa preparação para a competição mais importante para nós, que é o campeonato. E digo isto porque, de facto, esta primeira competição vem numa altura demasiado cedo, principalmente para quem tem a necessidade de reconstrução do plantel, que é o nosso caso, para quem tem jogadores ainda nas seleções, porque houve competições internacionais, e que também é o nosso caso, e que não podemos contar com esses jogadores. Portanto, é de facto um jogo que queremos respeitar, uma competição que queremos respeitar muito, o adversário também, mas olhamos para ele, de facto, como mais um passo para a nossa preparação, para um campeonato exigente. E com que opções é que conta para amanhã? Há aqui algumas indefinições relacionadas com o plantel do Boa Vista, algumas delas já explicou, com os jogadores na seleção, também a questão da inscrição de reforços. Que leque de opções, no fundo, poderá ter para o jogo da amanhã? Olha, infelizmente, infelizmente para todos, estamos de facto com opções muito limitadas, temos um número muito reduzido, mesmo muito reduzido de jogadores, o grupo que vai para a Madeira é constituído na sua maioria até por jogadores que tiveram a disputar na época passada o Campeonato Sub-23, alguns inclusivamente o Campeonato Sub-19, mas isso não nos retira a ambição de querer ganhar. Isso para mim é fundamental e não poderia ser de outra forma, estando a vestir esta camisola e a representar este clube. Portanto, todos nós vamos com essa ambição, a ambição de ganhar e passar à próxima fase. Agora também gosto de ser muito honesto com toda a gente e percebermos que temos uma tarefa extremamente complicada e que o Boa Vista de amanhã vai ser completamente diferente do Boa Vista do Campeonato. Portanto, isso é um facto, mas vamos trabalhar, é a nossa obrigação trabalhar e tentar fazer o melhor possível no jogo de amanhã. Boa tarde, Mr. Hugo Lopes. Dada a reestruturação que o plantel do Marítimo sofreu para esta nova temporada, o Mr. tem noção sobre o adversário que vai encontrar amanhã, conseguiu identificá-lo, tendo em conta os vários jogadores que o plantel madeirense recebeu para a próxima época. Sim, sim. O nosso adversário, de facto, fez uma pré-temporada bastante positiva, com bons resultados, com boas exilições, mas, claro, conhecemos, não digo ao detalhe em profundidade a forma de jogar do nosso adversário, mas conhecemos as características individuais de cada jogador, o seu perfil, conhecemos também a forma do treinador jogar e a forma como ele gosta que as suas equipas joguem. Portanto, isso para nós, neste momento, e uma vez que não houve competição antes, também são dados importantes. Portanto, penso que o nosso problema não será seguramente por aí, porque não acredito que haja grandes surpresas num treinador que gosta de fazer um jogo positivo, um jogo aberto, um jogo de ataque, um jogo agressivo também, quer com a bola, quer sem a bola. Portanto, sabemos perfeitamente o que vamos encontrar e as dificuldades que o adversário nos vai colocar no jogo da manhã. Só mais uma questão. O Mr. Apple falou que este jogo, se calhar, vem um bocadinho cedo demais na época, porque é uma fase ainda de devolução na maior parte das equipas, sobretudo também no Boa Vista, porque tem um novo treinador, digamos assim. Mas pergunto-lhe se a presença do Boa Vista na Final Four é um objetivo interno. O objetivo é sempre, é que assim, eu como profissional, como treinador profissional, mas principalmente estar a trabalhar aqui, eu não posso ir para jogo nenhum, e quando eu digo jogo nenhum, é jogo nenhum, a pensar que não o vou ganhar. Portanto, eu ao ter este discurso, eu tenho que pensar e ir o mais longe possível. É o que nós vamos tentar fazer. Agora, como disse também anteriormente, não gosto de fazer promessas em que seja difícil de as cumprir. E nós temos uma tarefa muito complicada no jogo da manhã, tendo em conta as nossas limitações. Mas a exigência, como disse, isto é importante referir, a nossa exigência, a que nós colocámos no trabalho, a exigência do nosso presidente, da nossa direção, e principalmente, isto é muito importante também referir, a exigência dos nossos adeptos, porque sem essa exigência, o clube se calhar não era o que é hoje. Portanto, nós temos que ir, seja de que forma for, temos que ir para o jogo da manhã, para tentar vencê-lo. Sabemos que as dificuldades que vamos ter, mas não podemos nos letar hoje a lamentar que falta isto, falta aquilo, não, é o que é, e portanto vamos à luta, vamos com, de facto, as soluções que temos para tentar o jogo, ganhar o jogo. Mas, claro, no futuro, os problemas sendo resolvidos desportivamente e administrativamente, estou seguro, sou seguro, tenho a certeza absoluta, que vamos ter um bovista diferente nas restantes competições. Ministro, concretamente, com quantos jogadores é que conta para amanhã? Já percebemos que as limitações foram muitas, só para percebermos até que ponto são essas limitações. Temos 16 jogadores disponíveis, dentro desses 16, claro, são dois guarda-redes, são os jogadores com que nós vamos para a Madeira. Não conta ainda com os novos reforços, tipo o Ali Reza e o Filipe Ferreira? Não, por várias questões, várias questões não podem ser inscritos. Hoje, na Sport TV, é um dia totalmente dedicado ao Boa Vista, na contagem decrescente para o arranque do novo campeonato. Nesse sentido, perguntava-lhe o que é que se pode esperar do Boa Vista na nova edição do campeonato nacional. Antes de mais, utilizar e aproveitar esta fase, de facto, para nos prepararmos bem para a competição, que começa daqui a duas semanas. E depois, tal como eu disse quando aqui cheguei, é a ambição de fazer, é a ambição e a certeza que vamos fazer melhor que na época passada. Já vai ser uma tarefa difícil, portanto, não vamos dizer mais do que isto, porque, de facto, este é o nosso grande objetivo, fazer melhor que o ano passado. Queremos ganhar mais do que oito vezes, e não passar os problemas que passamos na época passada. E, paralelamente a isto, claro, queremos ajudar o clube a preparar-se para, a curto prazo, começar a ser o clube, e prepararmos o clube para ser o clube que já foi no passado. Um clube com uma importância enorme no futebol português, um clube em que os adeptos sintam um orgulho no Boa Vista. Só mais uma questão. Até porque é algo que marca o jogo da manhã, que é a presença de público no estádio do Marítimo. Parece-lhe justo haver público, por exemplo, só num jogo da Taça da Liga? Ou como é que o Mister encara este regresso do público, tendo em conta que vai jogar fora? E, presumo eu, não estarão lá adeptos do Boa Vista? Presumindo apenas. Claro, são questões complexas. Eu não, sinceramente, ou sobre estes casos, já no passado não gostei muito de falar, tenho uma opinião muito própria, mas são questões muito sensíveis. Porque estamos a falar de problemas que afetam a vida das pessoas, são problemas onde, infelizmente, há casos de vida de morte. Portanto, o que eu queria, de facto, é que as coisas fossem resolvidas e que os adeptos regressassem aos estádios. Porque isto é um espetáculo, o futebol é um espetáculo, nós jogamos para os adeptos. Não faz sentido termos o futebol sem adeptos, e quando eu digo os adeptos, é os adeptos no estádio, apoiarem pelas suas equipas e ter os estádios cheios. Portanto, por um lado, muito satisfeito por isso. Por outro lado, também, fico triste de não ser possível estarem nos outros estádios, mas isso é uma questão, de facto, só mesmo porque o futebol precisa dos adeptos. Obrigado, Ricardo. Obrigado.